Esse tribunal sentencia a ré de Olimcúdio há 15 anos de prisão a serem cumpridos na penitenciária Green Dolphin Street em regime de segurança máxima. Por que você foi presa? Eu não fiz nada. Usar a energia da minha alma que a Pedra do Pendente liberou? Nem precisa me responder nada. Essa coisa se chama standing. Eu estou falando de uma coisa mais trágica até do que a morte. Você não pode ir de jeito nenhum para a sala de visitas. Stone Ocean. Porque eu juro, eu vou me libertar deste oceano de pedras.